Além disso, os dados do Telescópio Espacial James Webb provavelmente forneceram evidências adicionais para confirmar essa descoberta. No entanto, descobrir isso não foi uma tarefa fácil para os astrônomos. Eles tiveram que utilizar dois telescópios poderosos, combinando suas capacidades e analisando cuidadosamente os dados para obter essas informações valiosas sobre o buraco negro mais distante já observado. O Telescópio Espacial James Webb e o Observatório de Raios-X Chandra foram fundamentais para essa descoberta inovadora. As capacidades de detecção infravermelha do Webb detectaram uma galáxia distante notável chamada UZ1, enquanto as observações de raios-X do Chandra revelaram a presença de um buraco negro supermassivo dentro dessa galáxia. Esse fenômeno foi previsto pela teoria da Relatividade Geral de Einstein e atua como uma espécie de lente cósmica. No caso em questão, a presença de um aglomerado de galáxias chamado Abel 2744, entre a Terra e a galáxia distante UZ1, causou um efeito de lente gravitacional. Esse efeito ampliou a luz emitida pela galáxia e os raios-X provenientes do gás ao redor do buraco negro supermassivo, melhorando os sinais detectados pelo Webb e pelo Chandra.